Fala player, beleza? Willzer aqui. Trazer rapidinho pra vocês como está a atualização aqui do Cyberpunk 2077. Eu vou mostrar aqui primeiro pra vocês que eu estou jogando aqui a versão de Playstation 4 no PS5, beleza? E aqui eu quero mostrar pra vocês como o jogo está. Vamos ver aqui, ó. Procurar a atualização. Ó, a última é a versão mais recente da atualização, beleza? Fechou. E a atualização aqui, vamos ver o histórico aqui de atualizações, ó. A 1.20, que é a última que saiu hoje, é dia 29 de março de 2021. E vamos ver como que está o jogo, cara. Olha isso, que beleza. Olha isso, galera. Todo bugado o jogo. Os caras não resolveram absolutamente nada, velho. Olha isso. Eu andando na rua, de repente, o carro entrou pra baixo da rua, no meio do mapa. E, olha isso, cara. Que negócio bizarro. Olha um caminhão passando ali em cima. Olha isso, mano. Galera, esse jogo aqui, o maior hype da história. Todo cagado, todo bugado, galera. Aqui, ó. Isso que estou rodando no PlayStation 5, hein, galera. E não tem jeito. O jogo... Esquece mesmo, cara. Esquece mesmo. Então, se você pegou, ou pretende pegar o jogo, acho que nem é possível mais comprar na PS Store, né. Olha isso. Acho que nem é mais possível pegar o jogo na PS Store. Que doideira, mano, esse jogo. Deixa eu sair do carro. Deixa eu ver se consigo sair do carro aqui. Pera aí. Ó. Ixi. Ó, vamos ver. Vamos ver. Então, e aí, o que acontece? Você nem consegue mais pegar... Ixi, mano. O carro já era? O carro já era. Também, né? Já era. O jogo está todo bugado. Inclusive, você não consegue pegar o jogo na PS Store, tá, player? Esse jogo aqui, a Sony tirou já da PS Store, pelo menos, algum... Há uns 20 dias atrás, uma galera me perguntou se o jogo ainda estava disponível. O jogo não está disponível, tá? Então, se quiser dar uma olhada aí, mas olha isso. Será que vale a pena? Pô, não vale. Olha isso. Caiu, velho. Voltou. Ah, galera. É isso aí, né? O jogo mais hypado da história. Todo, todo, todo cagado. Agora, acho que ele voltou pra... Voltou nada, velho. Continuou bugado, ó. Não sai daqui, não. Tô preso aqui. Ó. Olha isso. Que da hora, velho. Os caras são demais. E pior que a história do jogo é fantástica, né? Mas a galera... Ó. Não sai mais daqui, cara. Agora é torcer. Agora é torcer pra que não tenha salvo o jogo aqui. Porque se salvou o jogo aqui... Se eu tiver que reiniciar o jogo... Eu acho que ele vai voltar daqui. Daí eu perco o save, praticamente, né? Vamos ver. Ó. É isso mesmo, ó. Tô num loop infinito agora. Vamos ver aqui se eu consigo sair daqui da... Ó. Já era. Loop infinito. Vamos sair do jogo. Vamos ver se a gente consegue reiniciar o jogo. E... Sei lá, né? Ver se... Se o jogo volta ali. Ah, player. Vamos ver agora. Continuar aqui. Vamos ver se vai rolar, né? Bom. Vamos ver agora, né, player. Se vai funcionar. Se ele volta naquele jogo que tá todo bugado lá. Ih, eu acho que sim, player. Vamos ver. Ixi. Aí, ó. Perdi meu save, cara. Olha isso. Voltou exatamente onde a gente tava ali. No meio do mapa. Exatamente no meio do mapa, ó. Quer ver? Vamos ver se ele sobe o barranco aqui. Ó. No meio do mapa. Ai, caramba. Olha aqui, ó. Ó. É isso aí, ó. Jogo atualizado. Caro pra caramba. Olha os carros ali em cima. A gente joga aqui de baixo, né? Fazer o quê? Então, player. Vou ter que praticamente perdi todo o meu progresso. Vou ver se eu tenho outro save aí. Talvez. Um save antes dessa... Desse ponto aqui, né? Pra ver se a gente consegue... Resgatar aí. E continuar jogando da forma que dá, né? Porque esse jogo aqui, cara. Putz. É uma pena. Já era. De novo, ó. Loop infinito do Cyberpunk, cara. Os caras conseguiram mesmo. Beleza? Player, mais uma vez. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e comente aí o que vocês acharam aí dessa mais nova presepada aí da CD Project Red. Beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.